A Prefeitura de Paranavaí publicou na última semana um decreto divulgando os horários de atendimento das repartições públicas do município em dias de jogos da seleção brasileira. O decreto é válido para a primeira fase da Copa do Mundo deste ano. De acordo com a Prefeitura, o horário de expediente nos demais jogos da seleção brasileira de futebol será informado à medida em que a equipe se classificar para as seguintes fases da Copa do Mundo. Serviços como o da Guarda Municipal, Unidades Básicas de Saúde e Unidade de Pronto Atendimento, que são classificados como essenciais, devem seguir normalmente. Bem, nos primeiros três jogos da fase de classificação, o município vai adotar um horário diferenciado para atendimento ao público. No dia 24, que é o primeiro jogo, 24 de novembro, que é o primeiro jogo, na quinta-feira, o jogo vai ser às 16. Então, os nossos servidores vão trabalhar das 8 às 14 ininterruptamente. No dia 28 de novembro, uma segunda-feira, que é o segundo jogo da seleção, o jogo será às 13 horas. Então, o nosso pessoal vai trabalhar das 8 às 12. E no dia 2 de novembro, que é o terceiro jogo da fase classificatória, o jogo também será às 16 horas. Nós, então, 2 de dezembro, o nosso pessoal, os servidores vão trabalhar das 8 às 14 horas. É importante frisar que isso se restringe às repartições e secretarias que têm condições de fazer a paralisação em razão da Copa do Mundo. Ficando esse horário somente para essas secretarias. As que têm repartições, que têm serviços que não podem ser interrompidos, essas continuarão com serviços com atendimento normalmente.